Olá, todos os espectadores, bem-vindos novamente ao programa Se Apelo e Pena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. No Brasil, os manifestantes saíram à rua de São Paulo para protestar contra Jair Bolsonaro e lembrar as vítimas da ditadura militar brutal do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro elogiou nos últimos meses o golpe que levou o governo militar ao poder. O elogio provocou debates sobre o seu apoio a um regime que executou centenas de pessoas e torturou milhares de pessoas. Paralisou também o Congresso, deixando muitos brasileiros com memórias sombrias do período. Os manifestantes brasileiros lembraram-se de vítimas da ditadura de duas décadas do país, carregando velas e imagens das vítimas. O dia de hoje é um dia muito importante para a gente rememorar essas pessoas que deram o que elas tinham de mais precioso, que são as suas vidas em defesa dos nossos direitos. Ele é um irresponsável, as declarações dele são completamente imbecis, ele se comporta de maneira extremista e nenhum extremo é bom para nada. O presidente do Brasil, Bolsonaro, está com um discurso, resgatando um discurso histórico que ele não inventou, de que a ditadura não aconteceu, que ela foi branda. E a gente precisa novamente trazer essa luta que há 40 anos os familiares trazem, de que a ditadura existiu, ela assassinou, ela desapareceu com as pessoas. É a luta pela memória, verdade e justiça, porque a gente tem, desde o fim da ditadura, uma luta para garantir que a gente encontre os restos mortais dos desaparecidos políticos e também para fazer justiça daqueles que foram torturados, que foram assassinados e foram perseguidos na ditadura militar. Porque a gente acredita que a lei da anistia, ela não foi uma lei que cumpriu seu papel de punir os torturadores. Então até hoje o Brasil é um dos poucos países que não puniu os seus torturadores. Recorde-se que no início da sua carreira política, Jair Bolsonaro disse no plenário do Congresso que era a favor de uma ditadura. Acrescentou que o Brasil nunca resolveria graves problemas nacionais com uma democracia irresponsável. O Brasil em 2017 registrou 64 mil assassinatos, número que ultrapassa qualquer dos outros países. Em 2014, um relatório da Comissão da Verdade indicou que o regime militar do Brasil havia assassinado ou desaparecido 434 dissidentes políticos e torturado mais de 50 mil outros. Mas uma lei de anistia de 1979 continua em vigor, o que significa que nem os militares nem os guerrilheiros esquerdistas da época foram responsabilizados. Guardas de uma prisão do Brasil detiveram um infrator de penas no passado sábado numa penitenciária de segurança máxima. O presumível autor era quem alegadamente transportava drogas ou mensagens entre vários gangues criminosos dentro e fora da prisão. O suspeito terá usado uma bolsa vermelha com a inscrição PCC, que significa em português Gangue First Capital Command do Brasil. Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Penitenciários, Petrônio Lima, referiu que dentro da bolsa do suspeito não se encontrava nada após a sua detenção. Está prendido aqui pela gente, mas está aqui ó, PCC, nome bem grande aqui, PCC, estão utilizando esse tipo de ave, né, espombos, para fazer as correrias, possivelmente a transferência de drogas ou de recados de alguma determinação, alguma orientação das facções criminosas. Um preso brasileiro foi encontrado morto na sua cela, antes tentou fugir da prisão vestindo-se de mulher. O traficante Claudinho da Silva, de 42 anos, condenado à prisão perpétua, cumpriu uma sentença de décadas. Foi apanhado quando tentou sair da prisão no sábado passado, disfarçado de filha. Para fugir, usou uma máscara de pástico, uma longa peruca preta e roupas femininas, incluindo um sutiã. Um vídeo divulgado pelas autoridades penitenciárias mostra que o preso lançou uma luz sobre a luta do Brasil para denunciar o sistema prisional violento e sobrelotado. No entanto, na terça-feira, autoridades penitenciárias do Rio afirmaram que Silva foi encontrado morto na sua cela. Recorde-se que na semana passada, pelo menos 57 pessoas morreram depois de um motim dentro do estabelecimento prisional do estado do norte do Pará. Mais de 50 presos morreram igualmente em circunstâncias semelhantes em maio deste ano. O número de reclusos no Brasil cresceu oito vezes em três décadas, para cerca de 750 mil presos. Em Cabo de Santo Agostinho, no Brasil, os professores ensinam às crianças que o navegador espanhol Vicente Pinjón foi quem descobriu o Brasil. Esta história contraria a versão lecionada na maioria das escolas que indica que foi o português Álvares Cabral. Cerca de três meses antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, atracava nas praias do Cabo de Santo Agostinho Vicente e Anhas Pinjón. Esta é, pelo menos, a história contada nas escolas daquele município nordestino, onde abundam monumentos e marcos em homenagem ao navegador espanhol. Sim, 26 de janeiro de 1500. Com a Tratado de Tordesilha, em que existia a divisão entre os países da Espanha e de Portugal, então Vicente e Anês Pinjón atracam aqui em Cabo de Santo Agostinho, que antes não era o nome, foi dado por ele após. Ele deu o nome de Santa Maria de la Consolación, fazendo homenagem justamente ao Dia da Santa. Porém, ele não pôde se apropriar desta terra por conta do Tratado de Tordesilhas. Então, posteriormente, com a saída de Pinjón e não tendo esse acordo firmado, essas terras descobertas, foi que o Cabo de Santo Agostinho passou a ser dado um outro nome a partir da chegada dos portugueses aqui nas costas brasileiras. O português Álvares Cabral nem sequer consta dos manuais escolares em Cabo de Santo Agostinho. As autoridades admitem até que há um interesse turístico em explorar a imagem de Pinjón no sentido de atrair público de língua espanhola. Fizemos um festival aqui com a dança flamenca, com coisas culturais também da Espanha, mostrando os pontos turísticos aqui do nosso município. Então, um momento muito importante. O Brasil foi descoberto aqui no Cabo de Santo Agostinho. Então, a gente aproveita o dia 26 de janeiro para fazer uma grande comemoração e mostrar para que o povo possa se orgulhar que o Brasil nasceu aqui no Cabo de Santo Agostinho. O projeto de lei que visava alterar a data oficial do descobrimento do Brasil de 22 de abril de 1500 para 26 de janeiro do mesmo ano, colocando o Pinjón como o verdadeiro descobridor do território, não foi aprovado até ao momento. A Força Aérea Portuguesa sobrevoou a área entre Montizo e Castelo Branco para testar os sensores. Este teste visa ajudar no combate a incêndios através da transmissão de imagens aéreas em tempo real para uma estação terrestre. A aeronave C295M passou primeiro pelo campo de tiro de Alcossete, onde estava instalada a estação terrestre que recebia as imagens, e seguiu até Castelo Branco, considerado um dos distritos com maior risco de incêndio. Este, basicamente, é um sistema de transmissão de vídeo para uma estação terra, portanto, tudo aquilo que iremos estar a ver no avião conseguimos transmitir para uma estação que está em terra e que depois passa essa informação e esse vídeo para outras entidades. Sempre que for solicitado, teremos a capacidade de fazer voos neste âmbito e passar esses vídeos, essa imagem em tempo real para as entidades que solicitarem as mesmas. Portanto, a imagem em tempo real e depois tudo o que seja posições, o meio envolvente, meios em aproximação, meios em afastamento, portanto, tudo aquilo que possa envolver o teatro de operações, nós conseguimos transmitir. Tendo em conta que hoje há elevada probabilidade de incêndio, já vão comunicar informação relevante, já poderá ser útil em caso de existir algum risco, que verifiquem? Sim, inicialmente será um voo de demonstração, mas efetivamente pode passar a uma missão real e, se for o caso, podemos efetivamente trabalhar já para as entidades que normalmente estão envolvendo, nomeadamente a ANEPC. Nós descolámos aqui da base aérea do Montijo, em direção ali ao campo de tiro de Alquechete, onde tínhamos uma estação-terra para onde estávamos a enviar a imagem. Passámos à vertical e prosseguimos para norte, em direção a Coruja e Castelo Branco, para a obtenção de algumas imagens para teste. A ideia e a percepção que eu tenho, e como foi reportado, foi que efetivamente estavam a chegar imagens e boas imagens e depois, assim que tivemos o aval do regresso, voltámos novamente para Alquechete, passámos à vertical e viemos novamente para o Montijo. E como é que correu? Se detectaram, aliás, alguma situação de risco de incêndio? Hoje, no caso, para já não tivemos nenhuma ocorrência, tivemos apenas a fazer um voo de vigilância para ver se detectávamos alguma situação, alguma queimada, por exemplo. Não foi o caso. Felizmente. A União Europeia e a Organização das Nações Unidas doaram 12 milhões de dólares a Timor-Leste no âmbito do programa Iniciativa Spotlight. Esta iniciativa visa combater todas as formas de violência contra mulheres e raparigas. Este programa de combate à violência doméstica assenta em áreas fundamentais como educação, justiça e sensibilização junto da população. A União Europeia pretende efetuar uma elaboração detalhada sobre o programa junto das autoridades timorenses, sobretudo na divisão de tarefas de trabalho entre as três partes, a União Europeia, a Organização das Nações Unidas e Timor-Leste. O embaixador da União Europeia em Timor-Leste, Alexandre Leitão, falava na passada quarta-feira à margem do seu encontro de despedida com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, no Palácio Presidencial em Dili. No passado, quando havia delegações da Comissão Europeia, era só cooperação. Mas desde há alguns anos atrás, por causa do Tratado de Lisboa, aprovado em 2007, a União Europeia passou a ter uma dimensão política autónoma. É uma dimensão que, no fundo, sempre que há acordo entre todos os Estados da União Europeia numa política externa, a União Europeia é quem a transmite. Somos nós os porta-vozes e temos competências exclusivas. Comércio internacional, por exemplo, as negociações são feitas pela União Europeia, não pelos Estados. E, por outro lado, é a questão da cooperação porque houve um longo processo negocial da cooperação até à minha chegada e, depois, a dada altura, foi possível começar a passar das negociações para a ação. E hoje estamos na nutrição, estamos no combate à desflorestação, estamos a favor da produção agrícola e florestal de rendimento que fixa as populações nas suas terras de origem, estamos a combater a corrupção, estamos a ajudar o Estado timorense a gerir melhor as suas finanças públicas e o Parlamento, o Tribunal de Recursos e outras instituições a supervisionar a gestão das finanças públicas. E vamos, agora, entrar com um grande programa de descentralização, de apoio à descentralização. Portanto, são muitas áreas de boa governação e de combate à pobreza através da diversificação económica. E eu penso que é por aí, nós estamos convictos do que estamos a fazer e beneficiamos nestes três anos de muita cooperação e de uma boa amizade e de uma boa relação com todas as autoridades timorenses. As várias entidades timorenses farão parte deste programa, incluindo organizações não governamentais. Já o Estado timorense assumirá o papel de gestor principal do programa em causa. Caso não haja falhas durante a sua execução em Timor-Leste, o programa adquirirá verbas adicionais. Vamos discutir já os pormenores de aplicação. A gestão já foi aprovada e já estamos agora a conversar com as autoridades timorenses sobre quem vai fazer o quê. Já sabemos que é um programa para os próximos anos, que tem uma verba inicial e pode ter uma complementar, se funcionar tudo bem. Foi uma luta positiva que travámos para que Timor fosse autónomo na gestão. vai ser a Agência das Nações Unidas, a UN Women, a União Europeia, obviamente, e as entidades competentes do Estado timorense e algumas organizações não governamentais. Vamos ter que estar todos envolvidos. Vamos ter que tocar da educação à justiça, à sensibilização das populações, das autoridades tradicionais, todos têm que estar envolvidos e sensibilizados para combater este grande problema, que é o da violência contra as mulheres. O programa Spotlight, lançado em 2017, é uma iniciativa conjunta entre a União Europeia e as Nações Unidas. O programa tem por objetivo combater as formas de violência contra mulheres e raparigas em cinco regiões, África, Ásia, América Latina, Pacífico e Caraíbas. A ministra da Modernização Administrativa de Portugal disse que, a partir do primeiro semestre de 2020, estará disponível o número 147 para os cidadãos tirarem dúvidas sobre serviços públicos no âmbito do eSIMPLEX 2019. Uma outra medida aprovada no Conselho de Ministros de dia 1 de agosto é uma medida relativa às plataformas de compensação. É aprovar uma legislação que permita que as empresas possam fazer acertos de contas entre elas e também os primeiros passos daquela linha telefónica que estava prevista para distribuir, no fundo, por todos os serviços públicos, as perguntas dos cidadãos. Aprovámos no Danacomo o número 147 e, portanto, no primeiro semestre de 2020 teremos a funcionar uma linha que, no fundo, pode responder a todas as perguntas que os cidadãos têm e será o 147 o número para o qual se poderá ligar a partir do primeiro semestre de 2020. Uma centena de trabalhadores do Parque de Sintra Monte da Lua de Lisboa concentrou-se junto ao Palácio Nacional de Sintra para reivindicar aumentos salariais e a integração de precários na empresa. Trabalhadores da Parque de Sintra Monte Lua iniciaram a greve de dois dias. Junto ao Palácio Nacional de Sintra, concentraram-se para apresentar reivindicações à empresa que gera os monumentos em Sintra. Estamos em protesto, estamos a tentar fazer um acordo com a empresa, que neste momento não existe, estamos a tentar fazer com que as nossas categorias sejam valorizadas, temos trabalhadores aqui há mais de 18 anos que não somos aumentados, não recebemos nada mais por isso, a empresa tem lucros este ano que foram 7 milhões e nós não recebemos nada, o Estado veio cá buscar dinheiro e os trabalhadores simplesmente são desvalorizados, não recebemos dinheiro nenhum por isso, não temos aumentos há mais de 18 anos e temos muitos trabalhadores em trabalhos precários, com contratos que há mais de dois anos na empresa, que já não faz sentido algum, os trabalhadores já deviam estar na empresa, se estão cá há dois anos, alguns até dois anos e mais, não faz sentido e nós queremos meter essas pessoas a trabalhar connosco na empresa, a trabalhar para a Parque de Sintra. A empresa Sintra Montelua tem como acionista a Direção-Geral do Tesouro e Finanças que os trabalhadores responsabilizam por não dar respostas aos cerca de 430 funcionários, 270 em situação precária. Esperemos honestamente que haja essa abertura, vamos aguardar, porque além de estarmos a lutar, também temos esperança na parte humana e vamos ver, a gente acredita que não estamos só a falar a nível de empresa, estamos a falar de qualidade do trabalhador e não só, e a nível de qualidade depois que a gente possa vir a prestar futuramente ao visitante e a nível de qualidade, de restauro, do património, tudo isto depois que enleve esta situação, porque grande parte dos trabalhadores gosta muito de trabalhar aqui, o que se passa eventualmente é mesmo esta parte que não desenvolve e já estamos numa altura em que é preciso dar resposta. Presente no protesto esteve também o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, que responsabilizou o Secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, pelos problemas laborais na empresa. Vê esta situação com preocupação. O Parque de Sintra Montalua é uma empresa vital para o nosso município, porque gera o património histórico de Sintra. E, portanto, tudo aquilo que tem a ver com o seu funcionamento normal, ainda por cima numa época destas, preocupa a Câmara. E, neste caso, preocupa duplamente, porque os trabalhadores, em larga medida do que estão a pedir, têm razão. E têm razão porque há muito tempo já que esta matéria está a ser discutida. Fundamentalmente a matéria da Antiguidade e o efeito que a Antiguidade tem na progressão dos trabalhadores. Fundamentalmente, nesse aspecto, o Conselho de Administração tem estado preocupado e tem estado atento a esta matéria, que já podia estar resolvida e não está. E isso preocupa-nos muito. E não está, poderia estar, até em termos salariais, se o Sr. Estado de Estado do Tesouro, em vez de vir aqui buscar 75% dos lucros desta empresa, viesse apenas buscar os 33% do ano anterior. Só esse facto já dava para os aumentos salariais durante muitos anos. E, por isso, toda esta situação é uma situação preocupante. E há um erro se o Sr. Estado de Estado quer equiparar o Parque de Sintra Montalua a outras empresas do Estado, porque o Parque de Sintra Montalua tem especificidades que é necessário ter atenção a elas. Por isso, eu espero que o Sr. Estado de Estado do Tesouro, nesta altura, reflita e tenha um olhar atento sobre esta empresa. A Parque Sintra Montalua foi criada em 2000 para gerir os parques históricos e monumentos do Conselho de Sintra, nomeadamente a Pena e Monserrate, o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz. Todos estes monumentos estão hoje com serviços mínimos. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse que Portugal olha com esperança o Acordo de Paz e Reconciliação em Moçambique. Teresa Ribeiro considerou o acordo o corrolário formal de um processo que já tinha sido iniciado. A secretária de Estado portuguesa falava à margem da cerimônia de assinatura do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional em Maputo entre o governo moçambicano e a resistência nacional moçambicana. Para Teresa Ribeiro, o acordo é definitivo na medida em que a parte do entendimento já foi concretizado, nomeadamente no que toca à inserção de oficiais do principal partido de oposição no Exército e na Polícia. O Acordo de Paz e Reconciliação Nacional assinado é o terceiro entendimento entre as duas partes. Recorde que em 1992 foi assinado o Acordo Geral de Paz que acabou com uma guerra civil de 16 anos. Mais tarde, foi assinado em 5 de setembro de 2014 o Acordo de Cessação das Hostilidades Militares. Após a assinatura deste acordo, o braço armado da RENAMO e as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas voltaram a envolver-se em confrontos. Esta disputa surgiu na sequência da recusa do principal partido da oposição em reconhecer os resultados das eleições gerais. O ministro da Administração Interna de Portugal revelou que há reservas de combustíveis acumuladas para mais de dois meses. Está a ser preparado também um planeamento para salvaguardar o abastecimento em caso de greve dos motoristas. O ministro disse que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é a responsável pela coordenação do planeamento civil de emergência. Eduardo Cabrita acrescentou que decorreu uma reunião encarnicida para preparar e acautelar aquilo que possa ser necessário relativamente à salvaguarda de abastecimento de combustíveis. Tenho as melhores expectativas que os meus colegas de governo que têm responsabilidades na promoção do diálogo social sejam bem-sucedidos naquilo que é a promoção do diálogo social. E, portanto, este é o ponto em que estamos neste momento. Aquilo que eu queria dizer é que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil é a responsável pela coordenação do planeamento civil de emergência e, exatamente neste momento, está a decorrer aqui uma reunião de todas as entidades, não na frente de prevenção de incêndios, que terminou agora, mas na frente de planeamento civil de emergência, uma reunião com todas as entidades, exatamente para preparar aquilo que possa ser necessário acautelar e acautelar relativamente à salvaguarda de abastecimento e à salvaguarda de funcionamento da rede de emergência relativamente à resposta a necessidades prioritárias das populações. No encontro de segunda-feira entre o governo, o Sindicato Nacional dos Motoristas de Materiais Perigosos e o Sindicato Independente dos Motoristas de Mercadorias, foi colocada a possibilidade de ser acionado pelo governo um mecanismo legal de mediação. Este mecanismo obriga patrões e sindicatos a negociar e que permite que a greve possa ser desconvocada. Eduardo Cabrita mostrou-se confiante no sucesso do diálogo social entre governo e sindicatos. Não há nenhum problema de emergência de reservas de combustível. A entidade responsável por isso diz-nos, aliás, que temos reservas de combustível acumuladas para mais de dois meses. O que temos de garantir é que, numa circunstância de dificuldades de distribuição, que as prioridades são asseguradas. Muito obrigado. Esta greve ameaça o abastecimento de combustíveis e de outras mercadorias. Assim, o governo terá de fixar os serviços mínimos para a greve depois de as propostas dos sindicatos e da ATRAM terem divergido entre os 25% e os 70%. Além disso, existiram divergências sobre o trabalho suplementar e cooperações de cargas e descargas. Cegonhas, bufos reais, cruzas das toras e oriços caseiros são alguns dos animais que passam pelo Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa. Esta instituição recebeu em duas décadas 20 mil animais de todos os pontos do país. Situado no coração do Parque Florestal de Monsanto, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa é a casa temporária de bufos reais, oriços caseiros e até morcegos. Inaugurado em 1997, rapidamente superou as expectativas iniciais. Estas instalações foram feitas a pensar em 300 animais no máximo e neste momento nós estamos a receber praticamente 2 mil animais por ano. Já recebemos 20 mil animais. E este ano? É muito. Este ano, pois, este ano já ultrapassámos os mil. Esta cria de peneireiro vulgar deu entrada no centro com uma lesão numa articulação. Infelizmente, a recuperação não será total, mas a equipa de veterinários garante que de tudo vai fazer para que, pelo menos, o animal se consiga alimentar sem precisar de ajuda. Quando os animais são irrecuperáveis, aí sim nós tentamos colocar sempre os animais em locais que tenham algum fundamento, algum objetivo. Isto é, que sirvam para a educação ambiental. O trabalho no LX-Craz não tem interrupções e rapidamente na Marquesa se encontram outros pacientes. Este bufo real apresenta uma lesão na asa esquerda. Mas está com sorte. A cicatrização mostra que dentro de pouco tempo poderá voltar a voar e será libertado. Atropelamentos, colisões, intoxicações, traumas desconhecidos ou até eletrocuções. Todas levam à admissão de animais selvagens neste centro, que recebe animais de todo o país. Mas nem todos podem cá ficar. Se recebemos animais marinhos com determinadas características, pois nós procuramos, como somos uma rede, procuramos transferir-se animais, por exemplo, para o centro de animais marinhos de Chiaios, que neste momento se encontra em Ilhavo, que é especializada em animais marinhos. Antes de poder voltar a casa, o bufo real terá de passar pelo túnel de voo. Um parque de reabilitação que é mais próximo da vida habitual destes animais, mas que ainda assim permite o olhar atento dos profissionais que aqui trabalham. Os animais têm que ser tratados e devolvidos à natureza. O tratamento não é só da parte médica. Faz parte do seu processo de reabilitação o isolamento das pessoas e também de outros animais. E, portanto, é uma avaliação mais espaçada, digamos assim, que é feita por mim, neste caso, em que eu faço precisamente esta avaliação. Portanto, capacidade de voo, capacidade de caça, comportamentos, perante mim, portanto, como pessoa, e perante outros animais, seja da própria espécie, seja de espécies diferentes. Estas quatro cegonhas poderão voltar à natureza dentro de pouco tempo. O mesmo não se pode dizer dos dois bufos reais. Para estes irrecuperáveis, o destino será, certamente, um parque biológico. O tempo de reabilitação varia de animal para animal. Cada caso é um caso, pode depender de muitos fatores, seja do próprio animal, seja, enfim, se tivermos muitos animais na altura, vai demorar mais a avaliar. Se tivermos menos animais, conseguimos fazer uma avaliação muito mais rápida. O Centro de Recuperação de Animais Silvestres de Lisboa faz parte de uma rede alargada de centros que procuram acolher, tratar e reintegrar nos respectivos ecossistemas animais encontrados com algum tipo de lesão. Mas este centro quer ir além do trabalho clínico e educar as pessoas para a importância do bem-estar animal. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na GMN às segundas e quintas, às cinco horas de tarde, repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti